Em Governador Valadares, cerca de 80 quilos de maconha e 5 de pasta base de cocaína foram apreendidos no bairro Santa Helena. De acordo com a polícia militar, os entorpecentes estavam enterrados em um lote vago. Um homem foi preso. As barras de maconha estavam escondidas no quintal de uma casa no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, para evitar que fossem farejados, os entorpecentes estavam sujos de óleo de motor automotivo. É importante dizer que essa droga, se vocês perceberem, ela está envolta de uma forma de um plástico avermelhado e nesse plástico tem uma certa substância que faz com que os cães farejadores da polícia militar não consigam localizar essa droga. Então ele tem todo um trabalho para dificultar a ação da polícia militar. Mas graças a Deus, mesmo assim, nós conseguimos localizar essa droga enterrada no lote vago. Com a retirada dos entorpecentes de circulação, o tráfico de drogas sofre um duro golpe de quase 300 mil reais. Hoje conseguimos dar um prejuízo de 235 mil reais ao tráfico de drogas, entre maconha e crack. Com ocorrência aí de muito trabalho para todas as equipes e os militares envolvidos e graças a Deus a gente foi abençoado com essa apreensão. Toda a apreensão foi resultado de denúncias anônimas que revelaram que um homem de 37 anos recebeu os entorpecentes na madrugada de sábado. De acordo com as informações policiais, o suspeito utilizava a casa desabitada para esconder as drogas. Ainda consta no boletim de ocorrência que o homem já possui uma condenação por tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a PM, o homem é integrante de uma gangue do bairro Santa Helena e seria o braço direito de outro que está preso. O autor é conhecido já por ser integrante da gangue do PCV, primeiro comando da Varginha. É atuante, é um cidadão de extrema periculosidade. As pessoas temem a sua proximidade pela sua forma de atuar e pela forma de atuar também da gangue, né? Que está tentando tomar o bairro e o morro do querosene também. Mas a polícia militar está aí para mostrar que isso não vai ser um serviço fácil para eles. No total, foram recolhidos 79 barras de maconha pesando cerca de 100 quilos, 13 tabletes menores da mesma droga, 4 barras de pasta base de cocaína e 3 balanças de precisão. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Civil em Governador Valadares. O homem foi preso e encaminhado para o corpo de um 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 corpo de